Grandioso Deus, Deus misericordioso, Pai amado, Pai querido, estamos neste momento Pai, clamando o Teu nome, pedindo a Tua misericórdia Pai, pedindo a Tua misericórdia, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor cuide cada um de nós, onde quer que a gente esteja. Ó Pai maravilhoso, ó Pai maravilhoso, ó Jesus amado, Deus maravilhoso, Deus poderoso, ó meu Pai, ó meu Jesus amado, ó meu Jesus amado, fale conosco Pai, eu peço Senhor em nome de Jesus, visite cada pessoa que está nesta oração, visita Senhor o coração, visita a mente, visita a família, ó Pai querido, estenda as Tuas mãos para todos nós, ó meu Deus, derrama Teu óleo ungido sobre as nossas cabeças, derrama Pai, purifica-nos Senhor, cuida Senhor, cuida dos nossos pensamentos, cuida Senhor das nossas mentes, cuida Senhor do nosso coração, da nossa alma, do nosso sentimento Pai, cuida Senhor, está tudo bem irmão na Tua casa, está tudo bem irmão na Tua família, dobra seu joelho e diga Deus, muito obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor tem dado saúde saúde para mim, tem dado saúde para minha família, o Senhor tem nos dado trabalho, nós temos uma renda, um salário, não nos falta alimentos, então você tem que agradar a Deus, tem que agradecer e dizer Deus, muito obrigado por esse momento Pai, você que tem família, tem marido, mulher, tem filhos, agradeça a Deus, agradeça a Deus pela saúde, pela alegria, pela felicidade, agradeça a Deus pelo alimento, pela roupa que você veste, pelo carro que você tem, agradeça a Deus, não deixe de agradecer a Deus, ô Pai querido, ô Deus maravilhoso, ó Pai misericordioso, ó Pai, ó Pai, ouça nossa oração Pai, ouça o nosso clamor, ouça o nosso socorro, ouça a nossa misericórdia Pai, cuida de cada um de nós Pai, toca no coração do irmão, da irmã, ó meu Deus, muitas pessoas estão atravessando desertos, muitas pessoas estão atravessando tempestades, pessoas que estão com um peso enorme nas costas, com muito sofrimento, tristeza, pessoas que choram de noite, de madrugada, pessoas que estão infelizes, pessoas que tiveram a vida desmoronada, até pouco tempo atrás tinha família, tinha marido, tinha esposa, tinha filhos, e hoje não tem mais família, o marido saiu de casa, a esposa saiu de casa, o filho saiu de casa, não tem mais aquele ambiente que tinha antes, ó Pai, entra nesta casa Pai, faça morada nesta casa Pai, tira o inimigo desta casa Senhor, expulsa em nome de Jesus, saia desta casa em nome de Jesus, que a felicidade volte neste lar Pai, ó meu Deus, quantos casamentos destruídos Pai, quantos divórcios realizados Pai, quanta gente infeliz, pessoas que não davam valor para o cônjuge, e hoje não tem mais o cônjuge do lado, e hoje lamenta a perda, sente a falta dele, sente a falta dela, ó meu Deus, pessoas que tomaram decisões pela própria cabeça, não perguntaram para Deus, Senhor me ajude, socorre minha família Senhor, não, pessoas tomaram decisões, e foram tomando decisões, e hoje as famílias não existem mais, os casamentos estão destruídos, e não tem como voltar atrás, muito sofrimento, muita tristeza Pai, ó meu Deus, homens que deixaram a esposa, para se aventurar em paixões, em romances, ó meu Deus, mulheres que deixaram os maridos, para se aventurar em paixões, em ilusões que o mundo dá, e hoje estão sofrendo o Senhor, estão desesperados, estão desesperadas, ó meu Deus, ó meu Pai, faça uma grande obra nessa vida Pai, muitos corações eram de pedra, e hoje estão arrebentados, ó meu Deus, quebra Senhor, coloque o teu manto sagrado sobre a cabeça dessas pessoas Pai, faz com que essas pessoas Senhor, ó meu Deus, abram os olhos para a vida real Senhor, abram os ouvidos para a vida real Senhor, ó Pai querido, que essas pessoas Senhor, possam Senhor ter a humildade Pai, e dobrar o joelho e dizer Senhor, perdoe os meus pecados Pai, perdoe toda decisão errada que eu tomei Pai, perdoe tudo de errado que eu fiz na minha vida Pai, ó meu Deus, eu magoei pessoas, eu feri pessoas com palavras Senhor, eu diminui pessoas Pai, ó meu Deus, ó Deus, quanta coisa errada eu fiz Senhor, quantas palavras ruins saíram da minha boca Pai, para pessoas Pai que me amavam, ó meu Deus, eu abri feridas no coração de muitas pessoas Pai, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com os meus gestos Pai, com a minha mentira Pai, ó meu Deus, me perdoa Pai, me perdoa Pai, ó Deus, eu peço a minha salvação Pai, me perdoa Pai, ó Deus, perdoa todos os meus pecados Senhor, ó Deus, me coloque de volta Senhor, no teu altar Senhor, eu quero ouvir a tua palavra Senhor, eu quero seguir a tua palavra Pai, ó Deus, salva a minha vida Pai, salva a minha alma Pai, ó meu Deus, traga de volta a felicidade no meu coração, a alegria no meu coração Pai, perdoa os meus pecados, os meus erros Pai, que essa pessoa suporte passar pelo deserto Pai, que essa pessoa suporte passar pela tempestade Pai, esteja ao lado dessa pessoa Senhor, não deixe essa pessoa passar o deserto sozinho ou não deixe Pai, não deixe Pai, esteja ao lado de cada pessoa Pai, ó meu Deus, ó meu Deus daqui a pouco vai passar o deserto, daqui a pouco vai passar a tempestade e tudo se fará novo na tua vida, tudo se fará novo na tua vida, se você quer a restituição do seu casamento peça para Deus, peça para Deus Senhor, eu quero a restituição do meu casamento, eu quero a restituição da minha família Senhor, eu quero a volta do meu marido para minha casa, eu quero a volta da minha esposa para minha casa, eu quero a volta do meu filho, da minha filha para minha casa, eu quero que minha casa seja uma casa abençoada, uma casa alicerçada, na rocha, uma casa onde Deus habita, uma casa onde tudo é feito de acordo com a direção de Deus, ó meu Deus, ó Pai maravilhoso, ó Deus, ó Jesus, o Senhor sabe quem está ouvindo essa oração Pai, ó Deus, proteja-nos neste dia Senhor, nos guarde, onde quer que a gente esteja Senhor, vai na frente Pai, vai na frente abrindo o caminho, vai na frente abrindo o caminho Senhor, nos protegendo Pai, nos guardando Pai, vai na frente, ó glorioso Deus, ó Deus maravilhoso, ó Deus misericordioso Eu deixo Isaías capítulo 41 versículo 10, diz assim Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa Se temos Deus em nossa vida, não há motivo para medo algum, ele protege e está sempre nos amparando, mesmo em meio aos maiores problemas Quando nos vemos sem esperança, Deus está dentro de nós, dentro dos nossos corações, Deus está nos protegendo, Deus está cuidando dos nossos pensamentos, Deus está cuidando de todos os nossos passos Creia, 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 coloque no altar do Senhor todos os seus problemas Vamos orar o Pai Nosso, irmãos e irmãs Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todo o sempre, diga amém, glórias a Deus, aleluia Que o Espírito de Deus esteja guiando o teu caminho Que Jesus Cristo esteja habitando na tua alma E que Deus esteja dentro de você O teu corpo é um templo de Deus O teu corpo é a igreja do Senhor Que Deus te proteja, que Deus te guarde Que o dia de hoje seja um dia na retidão Que o dia de hoje seja um dia de vitórias Que o muro de fogo esteja ao nosso redor Nos protegendo, nos guardando de toda a seta do maligno Senhor, nos mantenha na torre de vigia Orando, sem cessar Orando, clamando o nome de Jesus Pedindo a misericórdia, o socorro de Deus para as nossas vidas Fiquem todos na paz de Deus Amém